Oi. Com licença. Jéssica! Atriz de televisão, eu tô reconhecendo, ela vem toda... Clarissa Manoela! Idiota! Essa daqui é maravilhosa, estrela de musicais, Daniele Vinic. Ai, prazer, eu sou a Jéssica. Também sou atriz, não tô famosa ainda, mas assim, tô cantando. Sou digital influencer, cantora também e... Tá perdida aqui fazendo o quê? Não, não, não tô perdida, não. Prazer, Jéssica. Prazer. Prazer. Na verdade, eu tô aqui atrás da Dona Jo. Sim. Porque ela vai produzir as quentinhas pro musical Mayerland, que eu tô produzindo. Vocês já ouviram falar do Mayerland? Eu sabia que o universo ia me ajudar e me dar a oportunidade de fazer o teste pra esse musical! Desculpa, mas você participou das audições ontem? Porque eu não lembro de você lá. Ah, não, é porque... Posso chamar de Doni? Pode, claro. Porque a gente é sem medo, mesmo meio artístico. Sim, claro. Enfim, é que, na verdade, eu até queria falar sobre isso com você, que eu... Ai, ai. Eu perdi as audições. Desculpa, eu não escutei. Não, não, não. Eu ainda não tô entendendo. Dá pra você articular um pouco mais? Projetar. Ó, faz assim, ó. Se fuxi, pá. 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 Isso, agora fala. Eu perdi as audições! Mas não foi culpa minha, tá? Foi ali a culpa do meu agente que não agendou a data certa. Porque eu me sifuxifei, Dona Daniele Winitz, 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 Winitz. É Winitz. Na verdade, é Winitz Kovski. Mas por conta disso aí que acontece, é Winitz mesmo. É Winitz. Eu gosto de Votkis, Votkis. É a Daniele Winitz. Aqui, na minha atenção, gente. Não tô acreditando. Coisa linda. Aceita um cafezinho? É você que é a Dona Jo, então, né? Muito prazer. Sim, muito prazer. Porque, na verdade, eu tô à base de café mesmo. Tô vivendo à base de café. Se bobear, eu vou ter uma síndrome de burnout já, já. Nossa. É porque eu tô bastante tensa com a coisa toda do meu musical, sabe? É muito difícil ser atriz, produtora ao mesmo tempo. Eu não sabia que era difícil dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tá vendo, mãe? Dani, a gente é muito parecida. Eu vivo falando pra minha mãe que produzir as coisas, produzir conteúdo pra rede social. Cara, cansa muito. Deve ser muito difícil mesmo. Vai. Ainda mais pra quem trabalha, né, Jéssica? Dani, querida, senta um pouco, meu amor. Ai, claro, vou sentar. Relaxa. Ai, vou relaxar. Não, melhor não. Não? Não, melhor não. Eu posso dormir, de repente, né? Vai saber. É? Tá feia a coisa assim? Tá puxado, Dona Jo. Nossa. Tá terrível. Posso te ajudar com alguma coisa? Eu acho que sim. Na verdade, eu tô pra receber uns gringos. É, eles vêm especialmente de Nova York pra assistir o ensaio do meu musical. Quem sabe o meu musical, ele se transforma numa franquia internacional. Oh, meu Deus. Uh! O velho é pro mundo! É, não sei, né? Pode ser que sim. Agora, eu vou precisar da ajuda da senhora. Tipo? É, tipo, eu vou precisar das quentinhas antecipadas. Eu vou precisar antecipar o almoço. Ai, nossa, nem comecei ainda. Mas então, pra que horas que você quer? Ai, pra já. Pra já? É, pra já, pra agora. Não demora. É, não demora. Olha, inclusive, eu tenho até o dinheiro. Dinheiro? Tá, tá tudo aqui. É. O bolo inteiro. Dinheiro viu que tá aí. E olha... Dona Jo, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Se tudo der certo, eu contrato a senhora até o final da temporada. Ah, vai tudo dar certo. Aqui ninguém foge da responsabilidade, não. Pedido feito, pedido aceito. Tô indo na lojinha descondendo a minha perna. Ai, que bom. Bom, eu vou também porque eu preciso correr pro teatro. Eu preciso. Me espera. Calma, gente. É que eu sempre sonhei em fazer isso. Não vai que cola. Maravilhosa. Por favor, aplausos, gente. Aplausos. Doni. Olha só. Olha, eu espero. Eu queria mostrar pra você, provar que eu sou uma artista completa. Eu interpreto. Eu te dou várias opções, ó. Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? E eu também posso cantar. Ao mesmo tempo que ando, eu tenho essa capacidade, ó. a repesa, ó. Aplausos. 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 Aparece? Aplausos. 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 ífica Laplausos. Ótima. Ela tá pronta. Essa menina tá pronta. Tchau, tchau.